Boa noite a você de casa, agora o NTV News. Educadores e vereadores se manifestam após a obligação de outdoor repudiando posicionamento da Comissão de Educação em Patos de Minas. As preparações e novidades para o dia de finados em Patos de Minas. Suspeito de matar mulher com facada no pescoço volta ao local do crime e acaba preso após quase ser linchado. Jovem é detido com cigarro de maconha colombinha na BR-365 em Patos de Minas. Voluntários promovem evento com um dia especial para crianças. O significado do dia de todos os santos para os católicos. Ambientalistas realizam mais uma etapa de plantio de árvores para revitalizar Lagoa. Temporal provoca estragos em Carmo do Paranaíba. Criança que teve Covid-19 apresenta sequelas e família faz apelo. Tem ainda análise da notícia e muito mais informações agora no NTV News. A Polícia Militar prendeu neste domingo, aliás, neste sábado, neste fim de semana, Cleiton Rocha Rodrigues por ter assassinado Simone Aparecida da Silva na cidade de Lagoa Formosa. O homem que mantinha um relacionamento com a vítima chegou a fugir após o crime, mas voltou ao local e acabou sendo detido. O homicídio aconteceu nessa casa, na rua Vovó Ubalda, no bairro Jardim Botânico, onde a vítima morava com os dois filhos adolescentes. A vítima, identificada como Simone Aparecida da Silva, mantinha um relacionamento amoroso conturbado com o suspeito há cerca de três anos. Segundo o boletim de ocorrência, Cleiton Rocha Rodrigues, de 39 anos, mora em Patos de Minas e, na noite de sexta-feira, Simone teria buscado Cleiton e o levado para a casa dela. Eles teriam passado a noite juntos. No sábado, Cleiton foi para um bar e teria recebido ligação de Simone discutindo a relação. Nesse momento, o homem teria retornado para a casa da mulher, mas ela não estava no local. Um dos filhos de Simone teria dito a ele que ela havia saído com o amigo do casal. Cleiton aguardou Simone voltar para casa e os dois tiveram uma discussão. Durante a briga, Cleiton esfaqueou Simone no pescoço. Em seguida, um dos filhos da vítima tentou segurar o suspeito, mas ele saiu do local e foi à direção a um matagal próximo à casa. Pela imagem de uma câmera de segurança, foi possível ver que ele caminha tranquilamente pela rua, enquanto os filhos da vítima pedem socorro aos vizinhos. É possível ouvir gritos de desespero e o homem ainda olha para trás. É desespero! Você fica aí, mãe! A mulher caiu do lado de dentro da casa, em frente ao portão. Ela perdeu muito sangue. Foram os vizinhos que colocaram Simone no carro dela e a levaram para o hospital municipal. Mas ela não resistiu ao ferimento. Um vizinho que preferiu não se identificar, contou como foi o socorro. Eu vi com ela já caída, já muito sangue e eles já tentaram carregar para levar para o hospital mais rápido. Estavam algumas pessoas que estavam no aniversário aqui perto e os filhos dela. Eu ajudei a colocar no carro e aí eles colocaram no carro da família mesmo e levaram rapidão para o hospital. Tinha um corte no pescoço, mas estava escuro. No local não consegui ver como foi o corte, a forma correta, mas só falaram o que tinha sido um corte no pescoço. Já estava sem sinais de trás, já estava desmaio em desmaio. Mas estava com pulso e respiração ainda. Apesar de ter fugido do local e se escondido no mato, segundo o boletim de ocorrência, o suspeito deu a volta no quarteirão pelo mato e voltou para a cena do crime pela rua lateral da casa. Segundo testemunhas que preferiram não gravar com a nossa equipe, logo após o crime, um dos filhos de Simone saiu em uma moto procurando pelo autor. Ao retornar para casa e ver o suspeito, o menino jogou a moto em cima de Clayton e o segurou. Houve tentativa de linchamento, mas a polícia chegou ao local e prendeu o suspeito. Ele saiu, tem câmara de segurança que pegam ele saindo devagar, mas ele não estava no local, só os filhos dela pedindo socorro mesmo. Ele retornou no local depois. O filho dela vai atrás dele e pega ele. Aí a polícia militar impede, ele começou a linchar o cara na hora e a polícia militar impediu. O filho que pegou o autor. Clayton foi encaminhado ao hospital e posteriormente à delegacia. A faca usada no crime foi apreendida. Simone era natural de Nova Ponte. Ela estava em Lagoa Formosa há cerca de cinco meses, onde tinha uma oficina mecânica de caminhões. Ela deixou três filhos menores de idade. Um deles morava com os avós em Nova Ponte. Ela não tinha parentes em Lagoa Formosa e foram os vizinhos que cuidaram dos adolescentes até a chegada dos familiares. Ainda segundo a polícia, existem duas ocorrências envolvendo o casal. Uma foi registrada em 2020 na cidade de João Pinheiro. Simone tinha um bar no local e ela e a sócia foram agredidas por Clayton e outro homem. A outra ocorrência foi registrada como dano no dia 27 de agosto deste ano, na mesma casa onde ela foi morta. A informação é de que, nesse dia, ela teria ligado para Clayton ir até o local. Mas, ao chegar lá, ela não abriu o portão. Ele tentou pular o muro e danificou-a com o sertinho da casa. Pois é, de acordo com a polícia, Clayton confessou o crime ao delegado de plantão e foi encaminhado ao presídio de Patos de Minas. Simone foi aí sepultada na cidade de Nova Ponte. A polícia segue com o trabalho de identificação dos mortos na operação policial que aconteceu neste domingo em Varginha, no sul de Minas. No IML, em Belo Horizonte, a movimentação foi intensa durante toda a manhã. O efetivo de peritos e médicos legistas foi ampliado para dar conta do número de corpos que chegou ao local. Podem se tratar de indivíduos do estado de Minas Gerais, de outros estados ou mesmo de outros países. Portanto, essa complexidade, por ser tão alta, trouxe a nós a ideia de trazer esses corpos para Belo Horizonte. Aqui a gente tem mais recursos do que no interior e as coisas conseguem ser mais concatenadas. Os trabalhos do Instituto Médico Legal aqui em Belo Horizonte já começaram ontem mesmo, no domingo, e seguem para apurar se os 26 envolvidos teriam participado de outros crimes pelo Brasil. A coleta é feita por meio de digitais e de materiais genéticos dos corpos encontrados em Varginha, que foram transferidos para Belo Horizonte justamente para agilizar o procedimento. O que a gente faz aqui é método comparativo, tanto método comparativo de digitais como método comparativo de qualquer outro elemento individualizador desse corpo. Uma outra coisa que foi perguntada aqui, que vale a pena também a gente deixar claro, que nenhum corpo daqui, mesmo que identificado, mesmo que qualificado, ele não sai de outra forma que não por um parente de primeira linhagem. Ah, um parente de Roraima, de Goiânia, ligou para a funerária aqui perto e assim que foi identificado vai fazer outra... de maneira alguma. Não é só a qualificação, é a responsabilidade com a saída desses corpos. É muito importante ressaltar que esse trabalho é um trabalho integrado de todas as forças de segurança pública. Nós temos acompanhado isso de perto, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública tem acompanhado de perto através da nossa inteligência. Todas as polícias aqui em Minas Gerais trabalham de forma integrada. Isso é um acompanhamento constante de nosso governador. É uma prioridade para o governo de Minas. A ação das forças de segurança começou com uma denúncia anônima de uma grande movimentação na cidade de Varginha e continuou ao longo da semana, enquanto a quadrilha planejava o roubo a bancos da cidade. Agentes do BOPE cercaram dois sítios na cidade e entraram em confronto com os criminosos. Nos locais das trocas de tiro, os militares encontraram armas de alto calibre e munição de guerra. Carros também foram apreendidos. No momento da abordagem, definidas as táticas de abordagem pelo BOPE e pelo GRR, fomos recebidos ativos pelos militares. Os militares precisavam evitar a injusta agressão para proteger a sua vida. Então, acredito que o sucesso da operação, ela se dá ao passo de uma grande ação criminosa e poderia ter danos incalculáveis à cidade e às pessoas, ela foi respondida com uma ação integrada, precisa, onde nenhum policial e nenhum civil inocente foi ferido. Os mortos na ação são suspeitos de envolvimento nos crimes do chamado Novo Cangaço, que explode caixas e agências bancárias pelo interior do país. Segundo informações da Polícia Civil, eles fariam parte de um grupo que já foi responsável por outros grandes crimes de roubo a banco, como em Criciúma, em Santa Catarina, e Aracatuba, no interior de São Paulo. Há suspeita que eles possuam ligações com a principal facção criminosa de São Paulo. Nas redes sociais, o governador Romeu Zema postou que em Minas Gerais a criminalidade não tem vez e parabenizou as forças de segurança pelo trabalho. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa afirmou que vai apurar a ação dos policiais. Na manhã desta segunda-feira, na BR-365, em Patos de Minas, agentes da PRF localizaram durante fiscalização cigarros de maconha colombinha, ou colombiana, né, que é um tipo de entorpecente com maior pureza que aquela que é prensada, e o quilograma varia de 20 mil a 30 mil reais o quilo desta droga. Os materiais estavam em poder de um rapaz de 23 anos que viajava para o estado da Bahia. Ele admitiu aos policiais ser usuário da substância e afirmou ter adquirido a droga em Campinas, no estado de São Paulo, tendo pago aí o valor de 25 reais por grama. Foram apreendidos ainda de chavador e isqueiro com ele. No início da tarde desta segunda-feira, o condutor de uma picape passou mal enquanto trafegava pela avenida Marabá e o veículo desgovernado atingiu o poste de iluminação pública, que devido ao impacto teve a estrutura danificada. Apesar dos danos que são materiais, o motorista não sofreu ferimentos e permaneceu no local até a chegada da polícia para o devido registro de ocorrência. Depois do intervalo aqui no News, voluntários promovem evento com dia especial para as crianças e o significado do dia de todos os santos para os católicos, além das preparações da igreja para o dia de finados. Nesse domingo, o último dia do mês das crianças, ainda teve celebração para a garotada em Patos de Minas. Um grupo de voluntários promoveu o dia especial com tudo aquilo que a criançada adora. Pula-pula, piscina de bolinhas, cachorro-quente e pipoca. Tudo o que as crianças amam. Afinal, o mês de outubro é todo delas. Na tarde deste domingo, um grupo de voluntários fizeram a alegria dessa galerinha que cansou de tanto brincar. Quando nós pensamos nesse processo, nós pensamos de proporcionar um dia diferente, tirar elas de casa, do celular, daquela situação até da pandemia, para um dia diferente. Em meio a tanta coisa, as crianças tinham o brinquedo predileto. Ah, tudo? Tem pula-pula, pina de bolinha, eu estou gostando de tudo. Ah, eu também estou gostando de tudo, mas o que eu estou gostando é os pula-pula. O pula-pula. Por que toda criança gosta do pula-pula? Ué, eu não sei explicar. Porque dá para fazer tudo, dá para até dormir nele. Essa foi a primeira edição da festa, que contou com a ajuda de muita gente. Eles estão ansiosos por esse dia, porque nós anunciamos e com a ajuda dos estadunidenses, dos moradores, dos comércios locais, nós conseguimos fazer tudo isso. Eles estão a novo tudo. A intenção é realizar uma festa por ano, mas enquanto a edição de 2022 não chega, Marília fica contente em ver a alegria das crianças, que por muito tempo não tinha um dia como este. Pelo menos uma vez no ano, porque isso traz os moradores do bairro da Avenida de Arte Améria para dentro da sede, para que eles conheçam esse espaço, para que eles vejam o trabalho da comunicação. Nada mal, não é mesmo, Fernanda? A garotinha comemorou poder brincar e socializar com os amiguinhos. É sempre legal se divertir e também ficar com amigos e amigas. A criançada merece, né? O Dia de Todos os Santos, celebrado nesta segunda-feira pelos católicos, é uma data que relembra aqueles que dedicaram a vida ao próximo. Primeiro de novembro, se celebra o Dia de Todos os Santos, um dia dedicado a todos aqueles que são conhecidos pela Igreja Católica e aqueles que não o são, mas que marcaram igualmente a história. A celebração de todos os santos, para lembrar todos os santos, não só aqueles que são oficialmente reconhecidos e colocados nos altares, mostrando a sua capacidade heroica e o seu testemunho de fé como martírio ou como virtudes heroicas de grandes personagens da Igreja, Muitas outras pessoas viveram a vida santa e são consideradas também santas, por isso nós lembramos todas as pessoas que buscaram a santidade. E também no Conselho Vaticano II se colocou em evidência que todo batizado, todo cristão é chamado à santidade. As celebrações acontecem no domingo próximo à data. Este ano, marcada para o dia 7 de novembro. A celebração litúrgica passou para domingo, como não é um feriado, não é mais no Brasil feriado, então a CNBB transferiu a celebração litúrgica de todos os santos para o domingo seguinte. Então hoje seria o dia de todos os santos, mas a celebração toda vai ser no próximo domingo. Todas as liturgias do domingo próximo serão sobre todos os santos. A mensagem se estende também para os que estão em vida, que podem tomar o exemplo dos que se foram para fazerem de suas existências uma vida santa. A nossa vida é para a santidade, para chegarmos à glória de Deus, na ressurreição final e sermos todos santos junto de Deus, que é o santo dos santos. O bispo Dom Cláudio também falou ao jornalismo da NTV sobre o dia de finados e as novidades para as visitações deste ano. O dia de finados é celebrado em 2 de novembro e é um momento em que as pessoas dedicam seu tempo para lembrar seus entes queridos que já partiram dessa vida. Dia 2 de novembro é uma data que celebramos os nossos entes queridos falecidos, fazemos memória deles e estamos unidos em oração por todos os defuntos. É uma forma de nós também homenagear todas aquelas pessoas que nos precederam no reino de Deus e finados em um tempo em que nós somos chamados também a viver a nossa conversão. As celebrações acontecem nos horários normais de missas e cada fiel também tem a oportunidade de trabalhar a indulgência, o perdão ao outro e o auto-perdão. A igreja oferece sempre em finados oito dias para a indulgência plenária. Do dia 8 e dia 2 até o dia 9 de novembro nós temos a indulgência plenária mas por ser um ano de exceção por causa da pandemia aí a igreja oferece para todas as pessoas o mês inteiro de novembro para fazer a indulgência alcançar a indulgência plenária. alcançar a indulgência plenária é alcançar o perdão dos pecados dos defuntos dos seus familiares mas também é alcançar uma indulgência plenária para si portanto fazendo a confissão rezando o creio o Pai Nosso e participar da missa e comungar então se consegue alcançar a indulgência plenária a programação da catedral são os horários que são geralmente feitos aos domingos às sete horas seis e meia da manhã às dez horas da manhã e às dezoito horas vai ter a missa para as famílias para quem quer participar de uma das celebrações pelas defuntos pelos entes queridos existe também o sufragio as pessoas pedem intenções mas tem o livro dos sufragios em que todas as pessoas que querem escrever ali seus parentes seus familiares podem escrever e serão rezados por todas as intenções que estão nesse livro então será celebrado assim para todas as pessoas defuntas na catedral a novidade é que a cripta foi restaurada para abrigar figuras importantes da igreja e neste dia de finados o espaço será aberto para visitações a cripta vai estar aberta amanhã o dia todo para aqueles que quiserem fazer visita ao túmulo do nosso primeiro bispo do monstro Fleury do padre Antônio Dias e dos outros que estão seus restos mortais aqui daqui a pouco aqui no News tem a previsão do tempo ambientalistas realizam mais uma etapa de plantio de árvores para revitalizar Lagoa temporal provoca estragos em Carmo do Paranaíba pessoas ligadas a diversos órgãos ambientais participaram neste domingo de mais uma etapa do plantio de mudas do entorno da Lagoa da Ceasa A Lagoa do Ceasa antes conhecida como Lagoa do Antigo Aeroporto é importante para a nossa cidade e abriga diversas aves migratórias e também residentes O presidente da organização do movimento sustentável de Patos de Minas sabe bem dessa história Bom, eu cheguei a conhecer na época do antigo aeroporto antes de ter a Ceasa de Patos e era uma lagoa que ela tinha bastante água a gente chegava aqui a região dela todinha da área de inundação dela tinha uma película de água e a gente encontrava até mais espécies de aves nesse período que eu cheguei a visitar essa lagoa quando era mais jovem e tinha mais árvores no entorno dela também era uma lagoa bem mais bonita do que é hoje e com a urbanização com a chegada de loteamentos no entorno acabou cortando a ligação da hidrologia dessa lagoa porque essa água ela vinha lá de cima chegava nessa lagoa e ia também alimentando o lençol freático e ia para o rio Paranaíba em córregos que a gente tem aqui abaixo e a gente tem um grande impacto ambiental nas lagoas de patos e que é um símbolo para a cidade porque a gente tem o nome de patos de minas devido às lagoas que abrigam essas aves e aqui inclusive é uma área importante para aves migratórias a gente tem diversas espécies que já foram registradas aqui de aves e que a gente precisa estar conservando para que a gente tenha ecossistemas saudáveis e para preservar essa lagoa que é natural diversas ações tem sido feitas nos últimos tempos neste ano para celebrar o dia da árvore no dia 21 de setembro foram plantadas mudas de IP dessa vez estão sendo plantadas mudas nativas do cerrado e mata atlântica as espécies são variadas a gente tem desde as tradicionais que as pessoas conhecem os IP os jacrandazes etc mas tem muitas mudas nativas é uma variedade assim quanto mais variado melhor a maioria das espécies que nós estamos usando aqui são espécies que existem na região porque elas são mais fáceis de crescimento e de adaptação além do plantio nos chamados berços também foi feito o lançamento de sementes a gente pode observar que a gente não tem árvores no entorno da lagoa e com isso a gente perdeu o banco de sementes dessa área o IEF então a gente conversou com o IEF o IEF doou algumas sementes para a gente de algumas espécies da Mata Atlântica e do Cerrado e com isso a gente fez a lanço durante ainda o período da seca no dia 21 de setembro no dia da árvore e com isso a gente já tem espécies nascendo tanto nas linhas de plantio que a gente fez como também na área onde a gente jogou a semente a lanço e está dando um bom resultado inclusive a gente está plantando menos muda nessa área porque aqui a gente já tem espécies germinando então a gente está focando o plantio de mudas do lado de lá depois a gente vai só enriquecer com mudas nessa área ao todo foram plantadas nessa nova etapa cerca de 250 mudas representantes de diversos órgãos ambientais estiveram presentes além do AB nesse trabalho mudas maiores também foram doadas para terem maiores chances de crescerem em meio a braquiária a muda grande é mais resistente ela já tem um porte maior esse caso a branquiária não tem o perigo igual a muda menorzinha dela estampar a mudinha e ela não desenvolver a muda resistente não a muda grande ela já é mais resistente e para que essas mudas possam crescer plantá-las no período da chuva é essencial é o que explica esse engenheiro florestal todo o plantio principalmente de essências florestais inclusive a agricultura também tem que ser no começo do período chuvoso as essências florestais que você planta uma muda pequena de meio metro de um metro a raiz dela é bem limitada está naquele recipiente de tubete de sacola quando você planta ela a planta começa a desenvolver as raízes começam a se espalhar e desenvolver e a planta começa a crescer quando chegar no final do período da chuva as raízes já foram ramificadas elas já alcançam um período maior de terra de profundidade para buscar água mais embaixo e a planta já está mais desenvolvida aí ela tem uma capacidade de tolerar aquele período da seca para que esperar o próximo período da chuva voltar a desenvolver de novo mas para que possamos sonhar com o entorno da lagoa do Ceasa como floresta é preciso manutenção desse trabalho cuidadoso e dedicado por tantos voluntários o plantio é muito fácil fazer nós estamos aqui plantando é a fase inicial mas o sucesso do plantio está na manutenção quer dizer plantadas estão tem covas tem adubo tem matéria orgânica agora é manter essas plantas no limpo combater formiga porque aqui tem formiga e se não combater formiga nós vamos estar plantando as mudas para formiga que nós vamos perder a muda perder o trabalho então o mais importante é dar manutenção quer fazer uma adubação de cobertura quer combater formiga manter essa planta no limpo pelo menos um raio de um metro para evitar a competição das ervas daninhas até que essa planta se estabeleça até que essa planta atinja aí dois metros até que o docel ou que as plantas estejam quase que topando copas com copas a partir daí a floresta já está estabelecida e aí não precisa de dar manutenção mais no sub-bosque na cabina para combater as ervas daninhas e preservar para que as próximas gerações não precisem fazer o plantio de uma área que foi ali devastada ou de outras áreas também que a gente sabe que foram devastadas danificadas aí tiveram a sua estrutura levada em meio a outros empreendimentos e ali para essas futuras gerações não terem essa necessidade de ter que replantar e sim de cuidar dessas áreas verdes que estão tão degradadas teve início nesta segunda-feira a restrição de pesca de peixes nativos nas bacias hidrográficas do estado de Minas Gerais durante a Piracema que é o período de migração dos peixes para a reprodução os rios Grande Paranaíba São Francisco e demais bacias passam a ter restrições de pesca a limitação na atividade pesqueira em Minas Gerais se estenderá até 28 de fevereiro de 2022 conforme o que está determinado nas portarias 154 155 e 156 do Instituto Estadual de Florestas durante a Piracema a pesca só é permitida para espécies exóticas e híbridas em alguns locais no limite de 3 kg diários a atividade pesqueira também só pode ser realizada em trechos com distância mínima de 1.000 metros a montante e a juzante dos rios represas barragens e lagoas para garantir assim a reprodução dos peixes na cabeceira dos corpos de água agora a gente fala do clima em Carmo do Paranaíba uma chuva com ventos fortíssimos provocou estragos na tarde de hoje o temporal deixou um rastro de destruição com danos em edificações e alagamentos a força dos ventos fez com que parte da estrutura do muro do estádio do Paranaíba Esporte Clube desabasse a placa de sinalização de trânsito por pouco não foi jogada ao chão já este semáforo não suportou as rajadas de vento e teve dano parcial na praça São Francisco que fica na região central de Carmo do Paranaíba houve queda de árvores assim como em outros bairros onde troncos e galhas ficaram espalhados como estes na avenida Tancredo Neves no bairro Santa Cruz O feriado do dia de finados pode ser com chuva na região viu confira aí os detalhes na previsão do tempo Se você pensa em trocar seus óculos já sabe onde ir né A terça-feira deverá ser com o tempo fechado muitas nuvens e pancadas de chuva isolada a umidade relativa do ar registra 60% Em Patos de Minas as temperaturas variam entre 18 e 26 graus Em Arapuá mínima de 19 e máxima de 24 graus Em Guimarães a máxima prevista é de 27 graus Em Lagoa Formosa mínima de 20 e máxima de 28 graus E em Coromandel as temperaturas variam no feriado entre 18 e 27 graus Em instantes aqui no News a força da mulher para empreender mesmo em meio a pandemia e a movimentação tranquila na aplicação da terceira dose contra a Covid-19 nesta véspera de feriado O alcance de conquistas diárias tem tornado muitas mulheres protagonistas de suas próprias histórias por meio da abertura de negócios comerciais ou até comandando grandes conglomerados Pesquisas mostram que mesmo durante a pandemia a força feminina no mercado brasileiro tem crescido exponencialmente O empreendedorismo feminino no Brasil já representa uma imensa fatia com cerca de 30 milhões de mulheres segundo dados pesquisados pelo Global Monitor O levantamento indica que estes números equivalem a quase metade do mercado empreendedor E só em 2020 cresceu 40% mesmo em meio à pandemia Na pandemia as pessoas foram forçadas a sair da zona de conforto e entrar no mercado Porque a hora que quando veio os lockdowns que as pessoas voltaram para casa que negócios fecharam portas se fecharam então elas foram forçadas a sair da zona de conforto E é isso que faz a transmutação de uma boa empreendedora e de uma empreendedora que não sai do lugar Você tem que sair da zona de conforto Você tem que movimentar E a pandemia ela causou isso Porque ou você sai da zona de conforto ou você vai ficar na estaca zero Independentemente do segmento de mercado as mulheres que empreendem continuam expandindo suas participações com novos negócios Sim, isso aí As mulheres cada vez mais dominando todas as áreas Somos tão capazes quanto todos os homens E estamos aí dominando Mas apesar dos avanços ainda há mais homens empreendendo do que mulheres No entanto elas seguem conquistando espaços e derrubando barreiras em um mundo cada vez mais corporativo Totalmente A presença da mulher ela se fortalece porque a mulher moderna ela passa a entender que ela pode sim empreender ser mãe ser esposa cuidar da família e quando ela passa a entender isso ela se fortalece com a própria força Ela traz para a consciência dela que ela é forte o suficiente para ela fazer o que ela quiser Eventos como este com participação presencial e online promovido por uma startup buscam capacitar quem quer entrar no mercado de trabalho mas também as mulheres que já comandam negócios A ideia é trabalhar a inteligência emocional uma vez que são muitos os desafios enfrentados por elas Então uma das grandes dificuldades quando nós somos mães nos tornamos mães fica cada vez mais difícil porque a gente tem que deixar os filhos de lado e até mesmo os afazeres em casa são muitas atividades nós mulheres temos que nos dividir em várias atividades principalmente depois que somos mães Então eu te falo que constância é o que faz qualquer coisa acontecer constância e propósito se não tiver propósito se isso não te mover de dentro para fora senta reavalie os seus conceitos porque se você está no empreendimento que não vai te avançar não vai fazer com que você avance propósito é o que te move Até porque o lugar da mulher é onde ela quiser estar e comandando uma empresa comandando seu próprio negócio trabalhando no dia a dia enfim onde a mulher quiser estar e deixa esse negócio aí de lado porque afinal de contas tem espaço para todo mundo principalmente para as mulheres que são sempre muito organizadas são sempre muito pontuais muito firmes aí nas suas decisões não que os homens não sejam mas a gente precisa equiparar essa questão deixar de pensar mudar os nossos conceitos de pensar que a mulher que por ser mulher o indivíduo teria alguma alguma menor condição de realizar qualquer que seja a tarefa isso é uma grande besteira precisa ser derrubado o tempo todo e não precisa mais e não precisamos mais de tabus para que a mulher possa estar no mercado de trabalho ou não isso já foi coisa derrubada há muito tempo a gente precisa agora caminhar para frente não separando homens e mulheres ou outras pessoas mas sim juntos porque é só assim que a gente consegue vencer vamos mudar de assunto a ferramenta monitora da covid-19 da Fiocruz que acompanha aí a evolução da pandemia da covid no Brasil registrou neste domingo 311,43 óbitos na média móvel dos sete dias é a menor média desde 28 de abril do ano passado logo após o início da pandemia no país quando foram ali 325,14 mortes registradas até o momento os dados oficiais do Ministério da Saúde 624 de 2020 no país lembrando que em Patos de Minas os dados da covid-19 não são aí divulgados não são publicados pela Secretaria Municipal de Saúde pela Prefeitura nas vésperas de feriados fim de semana na véspera de feriado e feriado não temos essa publicação já que a Prefeitura não publica aí o boletim e a gente então fica sem ter esse acompanhamento esse monitoramento para passar para você que está em casa a gente teve o último relatório aí o último informe foi na sexta-feira com os números aí de casos novos os números de pessoas recuperadas os números aí de internações na sexta-feira inclusive estávamos aí zerados com UTIs e também com internações em leitos clínicos hoje não sabemos como é que está essa situação uma vez que não temos aí o boletim não teremos também amanhã aí da Prefeitura de Patos e Minas esperamos que esteja tudo bem hoje foi dia de aplicação de mais uma etapa da terceira dose contra a Covid-19 em Patos e Minas a movimentação foi tranquila nesta véspera de feriado a vacinação nesta segunda-feira primeiro de novembro véspera de feriado foi de terceira dose para idosos acima dos 69 anos e imunossuprimidos acima dos 18 anos a aplicação se estendeu ainda para profissionais da saúde que receberam a segunda dose até 31 de março foram disponibilizadas no ponto de vacinação do estacionamento do Pátio Central Shopping 750 doses na sexta-feira também houve aplicação de doses para idosos acima dos 69 anos por isso a movimentação nesta segunda-feira foi mais tímida pela manhã poucos carros na fila para aplicação em sistema drive-thru no sistema tradicional os idosos iam chegando um a um por isso não houve filas mas mesmo às vésperas de feriado teve quem optou por ficar na cidade para garantir a sua imunização claro né nós precisamos da vacina sem ela né porque é um momento histórico né você já está tomando a terceira dose você já está livre de né de pegar essa doença fica mais tranquila eu tenho uma mãe que vai fazer 98 anos que é a camada então a gente fica mais tranquila né ué e você se prevenir contra essa terrível doença que está afetando todo o mundo tem que prevenir é preciso que as pessoas entendam que há um calendário específico para isso essas terceiras doses essas reforças da vacina né autorizados aí pelo Ministério da Saúde pela Anvisa para que essas pessoas tomem esse reforço o que não pode deixar de procurar a vacinação né como acontece com as segundas doses com um número grande de pessoas acabam não voltando para se vacinar a primeira dose apenas não não completa esse esquema vacinal e é preciso buscar a segunda dose a terceira dose mais ainda né uma vez que é a confirmação é uma melhora nesse quadro aí de imunidade principalmente para as terceiras idades principalmente para as pessoas que tem mais vulnerabilidade então a gente precisa estar sempre conscientizando as pessoas de que é preciso voltar para tomar tanto a segunda quanto a terceira dose muito embora eu continue achando que o município poderia trabalhar melhor ainda essa informação né para chegar até aquelas pessoas que não estão o tempo todo integradas ou não tem toda a habilidade para estar acessando a internet que é o canal por onde o município divulga aí esse calendário né acho que essa essa forma de divulgar deveria ser mais próxima de todas essas pessoas principalmente nessa faixa etária mais avançada aí da vida mas enfim é o que temos aí é a forma de divulgação a gente aqui do lado de cá com as nossas reportagens com os nossos jornalismo a gente vai também repassando informações aí para que as pessoas fiquem atentas a esse calendário aos períodos às datas para poder procurar os postos de vacinação e se imunizarem seja com a segunda ou com a terceira dose que é essa de reforço que a gente acabou de mostrar aí vamos fazer uma parada aqui depois do intervalo criança que teve covid apresenta sequelas e família faz apelo educadores e vereador se manifestam após publicação em outdoor repudiando comissão de educação pela primeira vez desde o início da pandemia o cemitério Santa Cruz estará aberto para as visitações do dia de finados o repórter Caio Machado esteve no local para mostrar os preparativos Olá Odair eu estou aqui no cemitério Santa Cruz onde ocorrem os preparativos finais para a celebração do dia de finados que pela primeira vez depois do início da pandemia vai ser possível para que os familiares venham até aqui o cemitério para poder visitar os entes queridos que se foram mesmo depois da chuva forte que caiu no fim da tarde de hoje o pessoal veio aqui para fazer a limpeza dos túmulos dos jazigos trazer os arranjos de flores e o cemitério vai funcionar das 6 até as 18 horas amanhã no feriado de finados eu sou Caio Machado para o Jornalista da NTV Obrigado Caio é portanto nós tivemos aí restrições né tivemos restrições aí desde o início da pandemia por razões óbvias para que as pessoas não fossem né até o cemitério tanto houve restrições com relação aos sepultamentos como também as visitações aí para essa época de finados e agora com uma melhora nesses números da Covid né nós temos aí essa possibilidade possibilitando as pessoas irem prestar suas homenagens aos entes queridos que faleceram como é realizado tradicionalmente no dia de finados então nós teremos aí a abertura do cemitério Santa Cruz nesta amanhã né nessa terça-feira dia de finados a gente muda de assunto porque você certamente se lembra da história da pequena Alice né que lutava contra a Covid-19 e suas consequências depois de receber alta passar por exames em Uberlândia a menina começou a apresentar sequelas e teve início uma nova luta Alice Vitória foi diagnosticada com Covid-19 aos seis meses de vida na época acompanhamos o caso dela desde as primeiras idas ao hospital até a sua recuperação agora com nove meses ela começou a apresentar sequelas da doença coisa mais triste é uma mãe ter uma criança desse tamanho e dar uma convulsão ou se não não querer brincar ela fica tem hora que ela fica parecendo uma bonequinha de pano toda molinha não quer brincar ou um sono excessivo é a coisa mais triste que tem e eu estou atrás desse neuropediatra para estar avaliando o quadro dela atrás desses exames para a gente estar colocando um fim nessa história da Alice que já vem sofrendo já tem um tempão a menina precisa de médicos especialistas para cuidar do caso dela o problema é que a mãe já tentou transferência para o hospital regional pelo SUS Fácil e até agora nada ela precisa de uma consulta com um neuropediatra uma ressonância magnética de crânio e a dela tem que ser com sedação pelo tamanhozinho dela e com trate ela precisa de um encefalograma e exames laboratoriais mais específicos e a gente aqui na UPA não faz só para vocês terem noção eu estou aguardando que ela também dê uma infecçãozinha e a gente está aguardando a vaga para transferir ela para tratar dessa infecção até a infecção não estou conseguindo tratar dela se não fosse a UPA está dando as medicação porque no regional já foi negado duas vezes a vaga dela e eu estou aqui com ela então assim enquanto a gente não fazer ser parte de neuropediatra esses exames não tem como a gente entrar com um tratamento específico para saber qual é o tipo de convulsão dela a gente já sabe que é uma pós-covid mas não sabe o tipo de convulsão para mim estar fazendo o tratamento dela porque ela pode não voltar de uma dessas convulsões pode dar uma sequela muito grande pode entrar no coma ou pode dar uma coisa pior então eu estou correndo contra o tempo por isso o que ela pede é ajuda à população ou às autoridades competentes para conseguir os exames que a filha precisa e o atendimento com um médico específico para descobrir o tipo de sequela que ela teve e como resolver eu peço que quem puder me ajudar a pagar os exames ou se tiver um neuropediata que esteja disposto a olhar ela para mim ou alguém que possa me ajudar a estar custando esses exames eu agradeço muito a medicação graças a Deus apareceu um cidadão que falou assim que o médico avaliar ela e passar a medicação ele vai estar comprando toda a medicação que ela precisa que ele tem um convênio e vai estar comprando aí quem puder me ajudar em questão desse neuropediata e desses exames eu agradeço muito daqui a pouco a gente fala quais são os contatos para você poder ajudar a pequena lista a gente muda de assunto um outdoor contendo repúdio ao posicionamento dos vereadores que integram a comissão de educação da Câmara Municipal de Patos de Minas provocou reação entre os profissionais da educação a comissão de educação do município emitiu uma nota de repúdio na semana passada contra a atitude do vereador José Luiz Borges que alegava que um professor de escola municipal estaria ensinando ideologia de gênero para estudantes do nono ano um grupo de Patos de Minas intitulado nas ruas expôs um outdoor em resposta a nota de repúdio os dizeres serão espalhados em outros pontos da cidade com o intuito de esclarecer o posicionamento dos membros do grupo então o intuito desse outdoor foi apenas informativo sem qualquer tipo de provocação à Câmara Municipal ou aos vereadores que publicaram aquela nota lá é mais informativo porque nós não aceitamos ideologia nem de direita e nem de esquerda nós queremos que nossas crianças ou os adolescentes tenham matemática português história as informações necessárias para eles serem umas pessoas melhores igual eu já fiquei sabendo informações que tem na grade curricular deles então nós temos que lutar para poder modificar se teve mais frases lá que foram citadas que a fiscalização do vereador ela está constitucionalmente permitida uma carta aberta foi publicada pelos professores à comunidade como resposta ao ocorrido o texto assinado como profissionais da educação cita a lei de diretrizes e bases que esclarece que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar na convivência humana no trabalho nas instituições de ensino e pesquisa nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais cita ainda que ideologia de gênero é um termo usado para criar tumultos desnecessários o professor Daniel Gomes membro da comissão de educação esclarece que o termo ideologia de gênero não é e nunca foi ensinado em sala de aula eu afirmo com todas as letras e com muita serenidade que não é ministrado em sala de aula isso não existe esse é um ponto que não está previsto no conteúdo no currículo na base nacional curricular comum e isso não é trabalhado em sala de aula essa é uma tentativa deliberada de confundir o debate ou às vezes ela parte de simples desconhecimento daquilo que acontece na escola a base nacional comum curricular já define o que e como pode ser abordado em sala de aula e que seja em qualquer cidade do país os conceitos a serem aplicados em sala de aula em qualquer escola serão os mesmos além disso há também o currículo de referência de Minas Gerais cujo um dos tópicos com foco em ciências o intuito é promover a inclusão e combater preconceitos nós não somos baseados em achismos tá nós temos por detrás de nós nós temos uma BNCC que é base nacional comum curricular o que quer dizer isso isso vem lá de cima vem a nível federal base nacional e essa base em cada é um livro né já vem um livro que quem elaborou são profissionais assim de gabaritos e essas pessoas reúnem e fazem de acordo com o local né então de acordo com o Brasil é feito a base nacional além disso para o professor Daniel afirmar que é contrário a ideologias já é uma forma de ideologia se entende por ideologia um conjunto de valores e nesse sentido todo mundo defende algum conjunto de valores eles também que se dizem conservadores em relação a valores então eles querem que os valores por eles defendidos sejam aqueles ministrados trabalhados em sala de aula então tem uma contradição a professora vê com pesar todo o ocorrido visto a proximidade da volta às aulas presenciais né foi muito triste porque eu acho que o outdoor tinha que estar assim volta às aulas né volta às aulas nós vencemos uma etapa né porque nós saímos não estamos saindo do covid né que é mundial não é nem de patos de minas né então assim nós fomos assustados porque na primeira na mesma semana em que o prefeito né ele deu uma coletiva né todo satisfeito de que dia 3 do 11 né as aulas vão retornar vem esse balde de água fria em cima da gente são polêmicas que sinceramente não precisariam nem estar sendo pautadas né são coisas que acabam tirando foco de situações mais importantes como é a melhoria da educação a gente mostrou agora há pouco a gente mostrou agora há pouco aqui no News a história da pequena da criança né que está na UPA que teve covid né e que precisou passar por tratamentos mas que com as sequelas está precisando aí de ajuda a mãe fez o apelo a Lohane e o telefone para você poder ajudar a criança é o 99 686 7018 eu vou repetir tá o telefone para ajudar a pequena criança é o 99 686 7018 falar com a Lohane que é a mãe da menininha que teve covid-19 e está e teve aí está sofrendo aí com as sequelas né a pequena Alice o Luiz está me lembrando aqui que teve a covid-19 que agora sofre com sequelas e precisa de ajuda né para fazer esse tratamento aí a criança não está bem precisa de ajuda então se você puder ajudar esse é o telefone vou falar mais uma vez que é o 99 686 7018 com essa a gente encerra o News de hoje amanhã a gente se encontra novamente às 19 horas obrigado pela companhia tenham todos uma excelente noite e até amanhã e aí o 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